O Zezé de Camargo e o Luciano vai ser pai. O homem está firme, 61 anos, só que vermelhão é trubadíssima, é. Vai ser pai. Eu lembrei do cumpade lá da vila, que também tinha uma certa idade, e não perdia tempo, não. O Mirtão Carabina. Mas pensa num homem velho e com a mulherzinha dele, e os dois só aqui. Um dia ele foi no médico, chegou para o médico e falou assim, Doutor, estou com uma coisa esquisita, quero que o senhor ajudasse. E o médico falou, pois não, o que está acontecendo, meu senhor? Olha, eu com a minha esposa, mas estamos velhos, mas nós ainda tiramos um sarrinho, mas dá uma vermelhada, ela é trubadíssima. Só que na primeira eu sinto um calor, mas um calor de açoar até o sobarco. E na segunda eu sinto um frio, mas de arrepiar, um frio de arrepiar mesmo. O médico falou, nunca ouvi falar disso? Tem 60 anos de medicina, nunca vi um caso desse. A tua senhora está aí? Ele falou, tá, chama ela lá. O compadre Mirtão Carabina foi chamar ela na recepção, ela entrou para dentro e falou, Senhora, como é que funciona esse negócio aí? O seu marido falou que vocês ainda dão uma brincadinha. Ele falou que na primeira sente um calorão e na segunda ele sente frio. Como é que é isso aí? Ela falou, doutor, sabe o que é? É que na primeira é em janeiro. E a segunda é mais ali para o fim de agosto, mais ou menos. Pois deve ser isso.